Que minha mãe odeia 1, que eu saia 2, que eu não saia 3, que eu coma muito 4, que eu não coma nada 5, que eu durma muito 6, que eu não durma nada 7, que eu responda minha mãe 8, que eu não responda ela Enfim, coisas de mãe